E aí galera, tudo bem? Eu sou Emil Chaieb, empresário, produtor musical e engenheiro de som e esse é o One Take. Pra quem não conhece, o One Take é um projeto idealizado por mim e pela Valets Records pra dar chance e abertura a novos talentos musicais. Como funciona? Eu seleciono o material e eu convido o artista a vir aqui no estúdio fazer ao vivo, violão e voz, a música que nós escolhemos juntos. O artista de hoje é a banda Moveover, que já é bem conhecida da galera. A Adriane e o Leandrinho vieram hoje fazer um formato bem interessante e acústico que eu achei que ficou bem legal. Confere aí o que rolou. A Adriane e o Leandrinho vieram hoje fazer um formato bem legal. A Adriane e o Leandrinho vieram hoje fazer um formato bem legal. A Adriane e o Leandrinho vieram hoje fazer um formato bem legal. A Adriane e o Leandrinho vieram um formato bem legal. But I've heard one of me and I'm gonna make your head burn Think of me in the depths of despair Make him home down there, his mind sure won't be shared The scars of your love remind me of us They keep me thinking that we almost had it all The scars of your love they leave me proud At least I get a feeling we could've had it all Rolling in the deep You had the humming sky And you played it to the beat Could've had it all Oh, rolling in the deep You had my heart inside your head But you played it with the beat Throw your soul through every open door Count your blessings to find what you look for Turned my sorrow into treasured gold You paid me back in calling with just one new song Oh, we could've had it all We could've had it all Oh, we could've had it all Oh, it all, it all, it all We could've had it all We could've had it all Rolling in the deep You had my heart inside your head And you played it to the beat And I could've had it all Rolling in the deep You had my heart inside your head But you played it to play it to play it to play it Play it into the beat E aí, curtiu? Quer participar do programa? Manda o seu material no meu e-mail Que tá aparecendo aqui embaixo E quem sabe o próximo programa A gente não se encontra aqui E é você que tá gravando Beleza? Obrigado, valeu, até a próxima